Olá, bom dia! Sonho realizado para quase duas mil pessoas em Manaus, que agora tem a casa própria. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega das moradias no estado do Amazonas. E agora pela manhã o presidente estará em Mato Grosso, onde indígenas de diferentes etnias recebem equipamentos agrícolas. Em instantes, mais informações. Vamos mostrar também que o Ministério da Saúde continua no combate à Covid-19. O Ministério ultrapassa 200 milhões de doses de vacinas distribuídas aos estados. Quinta-feira, 19 de agosto de 2021, Brasil em Dia já está no ar. Oito horas, você também nos acompanha pelas nossas redes sociais. O Ministério da Saúde detalhou, durante uma entrevista coletiva, a distribuição de vacinas no país. E o ministro Marcelo Queiroga reforçou a importância dos estados seguirem o Plano Nacional de Imunização. O ministro Marcelo Queiroga iniciou a conversa com a imprensa, dizendo que o governo já distribuiu mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e que é fundamental que eles sigam o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Porque se cada estado, cada município resolver fazer a sua própria regra, o Ministério da Saúde não consegue entregar as vacinas com a tempestividade devida e isso atrasará a nossa campanha nacional de imunização. O secretário executivo afirmou que o Ministério da Saúde tem o compromisso de fazer a distribuição das vacinas de forma igual para todos os estados. Segundo ele, o PNI foi elaborado sobre grupos prioritários, capacidade diária de vacinação, intervalo das doses e disponibilidade de imunizantes. Isso desde o início da vacinação. É importante dizer que não há uma alteração de metodologia. Há, de fato, um ajuste na distribuição para que a gente continue perseguindo essa lógica dos grupos prioritários, que foi uma lógica construída para o enfrentamento da pandemia. Esse ajuste foi feito para o atendimento com a primeira dose de grupos vulneráveis. Terminamos os grupos prioritários por volta da 29ª pauta, incluímos pessoas de fronteira e mandamos para esses estados e municípios o que ocasionou essa disparidade. Vai haver ajustes em função da necessidade de avançar de maneira equânime nos outros estados. E a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde que pacientes imunocomprometidos e idosos acima de 80 anos devem receber a terceira dose da Coronavac contra a Covid-19. O Tribunal de Contas da União pediu mais tempo para analisar o edital do leilão do 5G. A retomada dos trabalhos deve acontecer na semana que vem, mas os ministros do TCU já formaram maioria a favor do edital. Para o ministro das Comunicações, isso não atrasa o leilão da nova tecnologia. Após sair o edital do TCU, ele vai para a Anatel, que em torno de 7 dias publica o leilão e nós teremos o leilão com 30 dias. Então estamos falando aí entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. Então, no mais tardar outubro, nós teremos a realização do leilão. A confiança dos empresários do comércio cresceu 4,3% em agosto. Já são três meses seguidos de aumento, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quem analisa é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é a confiança do empresário no comércio. Nós temos apresentado aqui a confiança do empresário do setor industrial e hoje nós trouxemos, então, a confiança do empresário do comércio. O resultado obtido pela Confederação Nacional do Comércio e divulgado ontem, dia 18, foi que essa confiança aumentou em 4,3% em agosto, comparado com o mês anterior. Ela vem de uma sequência de altas, lembrando que em junho havia crescido 12,2% e em julho 11,7%. Apenas para ilustrar a importância dessas altas e desse crescimento, basta destacar que no comparativo anual, a alta é de 47,2%. Bom, entre os fatores que contribuíram para essa alta da confiança, podemos destacar a vacinação em massa, o alcance da população, o maior otimismo em relação à economia, como está projetado no boletim Fox e também as datas festivas, como o Dia dos Namorados e o Dia dos Pais. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. Bom salário de meio ambiente agora, as equipes do ICMBio ganharam um reforço no combate a incêndios em parques nacionais e unidades de conservação. Os 15 caminhões foram adaptados pelo ICMBio para atuar nos incêndios nos parques nacionais e nas unidades de conservação. Esses caminhões foram projetados especialmente para atender as necessidades dos brigadistas nas operações de combate ao fogo. Então, cada caminhão tem tração nas quatro rodas para facilitar o deslocamento nos terrenos mais difíceis. Esse compartimento aqui é reservado para levar os equipamentos extras que podem ser usados durante a operação. O tanque tem capacidade de reservar 7 mil litros de água e aqui nós temos os mangotes. Se houver necessidade de captar mais água, eles podem usar bombas e pegar águas de rios ou de lagos que estejam ali próximos para usar essa água no combate ao fogo. Aqui na frente, do lado de cada lado do caminhão, temos essas mangueiras. Elas têm 50 metros de extensão e aqui dentro tem mais mangueira guardada, um total de mais 600 metros de extensão. Tudo isso para facilitar o trabalho de combate ao fogo. Em cima do veículo, um esguicho canhão de longo alcance. Neste primeiro momento, os caminhões autobomba tanque florestal vão ser usados na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. O investimento total foi de 18 milhões de reais. O ministro do Meio Ambiente e o presidente do ICMBio conheceram os novos veículos e testaram o funcionamento. A medida faz parte de um trabalho de modernização e logística que será implementado ao longo do ano no ICMBio. É uma ação que é importante para a preservação e para a proteção da natureza, especialmente dos parques nacionais. A Operação Maria da Penha vai reunir várias ações de enfrentamento à violência contra a mulher e terá o apoio de estados e municípios. Do dia 20 de agosto ao dia 20 de setembro serão promovidas ações para qualificar o atendimento às mulheres vítimas de violência, reforçar o cumprimento de medidas protetivas e conscientizar a população sobre a importância de denunciar as agressões. Além das polícias civis e militares de todos os estados e do Distrito Federal, vão fazer parte da Força-Tarefa os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. A violência contra a mulher é uma violência que alcança a todos. Machucar uma mulher é machucar uma família, é machucar uma geração inteira. Serão seis eixos de atuação. Analisar e melhorar o atendimento do canal de denúncias 190, intensificar as patrulhas Maria da Penha, em especial no interior do país, coletar e analisar dados para fazer diagnóstico do serviço prestado e, com isso, elaborar políticas públicas, verificar as demandas reprimidas com relação a citações e intimações dos agressores, reforçar o atendimento nas delegacias especializadas e uma ação de comunicação social para conscientizar a população. A gente ainda tem que trabalhar muito para mudar essa situação no nosso país. A gente tem que evoluir muito e, por isso, essa iniciativa aqui dos nossos ministérios de fazer essa operação, de trazer dados extremamente atualizados para a discussão, para a iniciativa, para o fomento de políticas públicas nacionais, que a gente consiga avançar isso, levar para os estados, ajudar os estados nessa luta, que é uma luta de todos nós. O vice-presidente da República, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, visitou regiões do Pará e acompanhou a Operação Samaúma no combate a crimes ambientais. O clima seco desta época do ano na região amazônica propicia o surgimento de queimadas, muitas delas criminosas. A prática comum no estado do Pará está na mira da Operação Samaúma, uma ação conjunta de combate a ilícitos ambientais. O diferencial da Operação Samaúma em relação às operações anteriores, Verde Brasil 1 e 2, é a restrição do espaço de atuação. Apenas florestas nacionais, áreas de proteção ambiental e reservas indígenas de 26 municípios dos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. A gente necessita, então, juntar todos os meios do estado brasileiro para obter resultados expressivos, principalmente quando você observa que os infratores, eles estão desrespeitando a lei. O balanço da Operação Samaúma é positivo. Áreas foram embargadas, equipamentos foram apreendidos e centenas de multas foram aplicadas. Ações que estão gerando resultado. Nós acreditamos que essa integração tem sido cada vez melhor e obtido cada vez melhores resultados. O decreto de garantia da lei e da ordem que instituiu a Operação Samaúma fica em vigor até o dia 31 de agosto. Mas as ações de combate e fiscalização continuam, especialmente em Altamira, no Pará, o maior município do Brasil e também o campeão nacional do desmatamento. O que o Ministério da Defesa espera é que no final de agosto, com o término do decreto, a gente continue a contribuir com as agências responsáveis diretamente ao tema. Nós, quando eu digo, é o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, na condução ou na execução desse plano, que se chama Plano Amazônia 2021-2022. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a cidade de Cuiabá e Mato Grosso para entregar equipamentos agrícolas para indígenas de diferentes etnias. Quem está lá e tem mais informações é a repórter Cláudia Boiunga. O presidente Jair Bolsonaro tem previsão de chegada em Cuiabá às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Ele vem fazer a entrega de 14 tratores a indígenas que trabalham com agricultura em suas terras e são de diferentes etnias, como Pareci, Nambiquara e Terena, entre outras. À tarde, quem receber o trator vai passar por uma capacitação. O presidente vem participar do Seminário de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade do Centro-Oeste, organizado pela Secretaria de Governo e pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. O evento aborda políticas de fomento à agricultura, extrativismo e pecuária para indígenas em suas terras. Eu conversei com o representante do povo da terra indígena Rio Branco, em Rondônia. Esse trator será bem-vindo para que possamos fortalecer ainda mais o trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Vem somar ao nosso trabalho que temos feito no extrativismo da castanha e também temos o açaí e o café também, que hoje é um dos produtos que a gente também está produzindo. Em Manaus, no Amazonas, o presidente participou da entrega de 500 moradias pelo programa Casa Verde Amarela, que contam com uma estrutura completa, inclusive para pessoas com deficiência. Poder entrar em casa sozinho, sem dificuldade e contar com um apartamento todo adaptado é um sonho realizado para o Érico. Ele conta que ficou paraplégico após um acidente em 2007. Desde então ficou desempregado. Morava de favor em uma casa cedida por parentes. Hoje, com o imóvel próprio, ele é só felicidade. O apartamento é ótimo, é uma estrutura bem bacana. O banheiro é super adaptado para cadeirante, tem todas as barras de acesso que eu possa fazer a transferência. O espaço de movimentação, de giro até mesmo da cadeira, é um espaço bem legal e bem confortável. Além de Érico, cerca de 2 mil pessoas foram beneficiadas com a casa própria em Manaus, com a entrega de mais de 500 unidades do residencial Cidadão Manauara. O empreendimento conta com infraestrutura completa, com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e sistema de pavimentação e drenagem. Além disso, os moradores têm acesso a áreas de lazer, parquinho e quadra poliesportiva. O que tiveram o semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. Ao todo, o governo federal investiu mais de 127 bilhões de reais na construção de moradias de 2019 a 2021, realizando o sonho da casa própria para mais de 4 milhões de pessoas. Isso aqui são sonhos realizados, isso aqui é dignidade, isso aqui é respeito e cidadania aos cidadãos desse país espalhado de norte ao sul. E o Brasil em Dia fica por aqui. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri